A tia agora vai dar o gabarito dos exercícios. Vamos lá? Número 4, o 4, da página 20. Tinha as carinhas, sim, com o número, e vocês tinham que botar o número nas carinhas. Então, vamos ver aí que é 1, número 1, é lá na menina do balanço. O 2, é o menino lá embaixo, que ele está happy, feliz, porque ele está naquilo que gira, não é? 3, o 3, ele está triste, sad, está na frente da gangorra. 4, ele está angry, quem é que está angry? 3, a menininha lá embaixo, na ponta lá do número, é o number 4. O 5, ela está doente, está na frente da mãe dela, é o 5. E o 6, que é cansado, é o menino que está saindo a fumacinha lá da boca, é o number 6. A tia vai botar assim, para ver se você, se dá para ver aí, tá? Então, vamos lá, 21, página 21, página 21, a tia não deu o nome deles, porque senão ficava muito fácil, né? Então, todos eles estão falando o nome e tal, mas é, a tia só falou a frase. Number 1, a número 1, é a am, ela está happy. Número 1, é a am, o 2, é o Paul, que está angry, zangado. Number 3, é a Jennifer, que ela está sad, triste. E o 4, é o Bob, porque o Bob está sick, ok? A tia mostra o livro também, para tirar a dúvida aí, ó. Estão vendo? Que tem um círculo em cada um, ok? Bom, agora nós vamos para 22. Exercício 22, cada um tem um bichinho, não é? E lá tem a fala, I am big, I am green and brown, my name is green turtle. Green turtle é lá no number 4, no número 4, é só ligar. Segunda fala, I am a big bird, I am black and white, a cor. My beak is orange, my name is tucano, é o tucano lá no number 1. Terceira fala, I am big, I am gray, cinza, né? My eyes are small, que são pequenos. My name is gray dolphin, que é o golfinho cinza, no number 2. E a última fala, I am a big cat, I am yellow, brown and black. My name is Jaguar. Jaguar é o number 3, ok? Então, vamos lá. Ficou assim, ó. Está vendo? Ok. E o number 7, página 23, vocês vão colorir de acordo com o que está pedindo lá. Falou da jungle, jungle é aí a selva, né? E ela é green and brown, já está, não precisa pintar. Os birds, está falando dos birds yellow and blue. Pintar os birds de yellow e blue, todo mundo sabe as cores. Look at the monkeys, os macacos. O one is orange, tem que pintar um de orange. E o outro de black é orange, o outro é black. And the one is brown, porque tem três monkeys. O lion is brown, marrom. E a zebra is black and white, que é preta e branco. Espero que tenham acertado tudo, ok? Bye!